Olá pessoal, tudo bem? Sou a Raíssa, fisioterapeuta, ergonomista, certificada pela BEP. Esse artigo que eu vou apresentar aqui para vocês foi produzido a partir do diálogo entre a temática do trabalho remoto, também conhecido como teletrabalho home office, e os conteúdos abordados na disciplina de relações, estado, sociedade no mundo contemporâneo. Essa disciplina é oferecida no mestrado interdisciplinar em ciências humanas e sociais aplicadas, na Faculdade de Ciências Aplicadas, na Unicamp. Minha orientadora e também autora desse artigo é a professora Sandra Gema, livre docente na Faculdade de Ciências Aplicadas, na Unicamp. O título desse artigo é A Ilusão do Trabalho Feliz, a Influência do Neoliberalismo no Modelo de Trabalho Remoto. Esse artigo se propõe a fazer algumas reflexões diante do contexto de pandemia de Covid-19, que condicionou empresas e organizações do mundo todo a se adaptarem a uma nova forma de trabalho, que é o trabalho remoto. Essas reflexões giram em torno da legislação trabalhista, dos benefícios e vantagens do trabalho remoto, e como isso tudo se articula com a lógica neoliberal. Do ponto de vista trabalhista, o artigo aborda dois pontos para discussão, mas eu vou trazer um só aqui, que é a discussão em cima do artigo 75D da Reforma Trabalhista, que traz aí um capítulo exclusivo sobre o teletrabalho. Esse artigo prevê um contrato por escrito para definir a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos e infraestrutura para a realização do trabalho remoto. A gente observa que a legislação não deixa claro de quem é essa responsabilidade. O que a gente observa na prática é que quase nunca é um acordo entre o trabalhador e o empregador. Na maioria das vezes, esse acordo é unilateral, ou seja, o empregador estabelece o que ele vai fornecer e com quais custos e recursos os trabalhadores deverão arcar. Despesas que antes eram arcadas pelas empresas, como energia elétrica, internet, plano de telefonia, equipamentos, mobiliários, são transferidos para o trabalhador, que continua recebendo o mesmo salário na maioria das vezes, porém com custos adicionais para executar suas atividades de trabalho em casa. Ou seja, a renda do trabalhador é diminuída sem que haja uma redução efetiva do salário e há um aumento do lucro do empresariado sem aumentar, de fato, o custo do seu serviço. Um outro ponto que se discute bastante e que a gente traz aí nesse artigo é a questão relacionada às vantagens e os benefícios atrelados ao trabalho remoto. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, o teletrabalho favorece a redução do tempo de transporte, oferece uma maior autonomia e flexibilidade em termos de organização de tempo de trabalho, maior produtividade, melhor equilíbrio entre a vida pessoal, vida privada e o trabalho. Do ponto de vista do empresariado, a gente observa que a vantagem principal é a indiscutível redução dos gastos, mas do ponto de vista social, a gente observa que essas vantagens são ainda maiores. Por quê? A gente tem uma maior individualização do trabalho, maior distanciamento social, menos relações solidárias, menos relações coletivas nos espaços de trabalho, um distanciamento da organização sindical, ou seja, a gente tem uma fragmentação da classe trabalhadora na medida que ela não se encontra mais presencialmente, fisicamente, onde a gente tinha espaços físicos e informais de discussão para poder falar sobre o trabalho, discutir sobre o trabalho. Isso acaba impactando diretamente nas estratégias de resistência dos trabalhadores. Bom, para concluir, o fato é que as mudanças no mundo do trabalho, elas são inevitáveis, elas são necessárias, porém a gente deve construir novas formas, novas maneiras de se trabalhar e produzir dentro de um campo político, e como cidadãos que têm seus direitos de trabalho garantidos, sua saúde e sua segurança priorizadas acima de tudo. Através dessa razão neoliberalista, a gente observa que as empresas e as organizações, elas moldam um novo trabalhador que normaliza situações nas quais os recursos de trabalho são de responsabilidade dele, estar disponível para atender as demandas de trabalho a qualquer horário é viável, porque afinal de contas ele está trabalhando no conforto ou no desconforto da sua casa, cercado pelos benefícios e pelas vantagens que o trabalho remoto ilusoriamente traz. A gente acredita que um dos principais desafios, tanto para as organizações quanto para os trabalhadores, vai ser encontrar esse ponto de equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens trazidas por esse modelo de trabalho. regulamentar o trabalho com políticas claras, políticas proporcionais para as organizações e para os trabalhadores pode ser um caminho. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição.